Quero perguntar uma coisa para você que me acompanha agora, um papo reto, um papo direto. Já escolheu os seus candidatos? Para fazer essa escolha, o que você leva em consideração? Olha só, em Mirassol, um grupo de pessoas tem feito uma campanha muito importante para orientar as pessoas sobre o voto consciente. Junto com outros seis conhecidos, a Sandra tenta conscientizar as pessoas com relação à importância do voto. Para ela, não adianta reclamar depois. O cidadão tem que refletir sobre a escolha do candidato. Fazer com que as pessoas analisem o candidato que elas querem, o porquê que estão votando nele, não simplesmente por ser vizinho, ou por ser bonitinho na fita, ou por ter feito um favor e a gente vai estar retribuindo. Não, o candidato, a pessoa tem que saber o porquê que está votando. Além de mobilização através das redes sociais, o grupo tem feito panfletagem nas ruas de Mirassol, tentando chamar a atenção das pessoas para as eleições de domingo. Para isso, foram confeccionados 25 mil panfletos. Para alguns eleitores, os critérios de escolha dos candidatos estão definidos. Tem que trabalhar para fazer o que é certo. Ser bom para a cidade, né? O importante é isso aí, né? Um que dê aqui o que a gente precisa, entendeu? No caso de Mirassol, acredito eu que é muito carente de condução, de transporte. O que está realmente precisando, como ele falou, é condução, né? O resto a gente vai levando. Outros eleitores parecem não ter muita esperança de que as coisas possam melhorar. Não tem escolha, né? Tudo bandido. O duro está difícil de escolher, viu bem? Só tem ladrão, infelizmente. Vai fazer o quê? O Brasil é assim mesmo, né? Para o cientista político, ainda estamos num processo de construção da democracia. A gente está ainda nesse momento de acirramento político, de briga. Eu acho que o interesse pela política já é um avanço. E eu acho que o próximo passo é a gente começar a romper esses laços, né? De ligações que não são... Não é que não seja importante você ouvir o seu vizinho, o seu amigo, mas não deve ser a única fonte. Você tem hoje vários lugares para pesquisar, você tem que ouvir o candidato, ouvir o que se fala dele, o que ele promete, né? O que ele deseja fazer e também, lógico, sua família, as pessoas. Agora, votar só para o fisiologismo, porque alguém conhece, porque alguém indicou, isso é besteira. Uma campanha importantíssima e que serve de exemplo não só para Mirassol, como todas as outras cidades da região, hein, pessoal? Vamos ficar atentos, vamos ter consciência, porque o voto que a gente vai ter no domingo vai impactar a vida da nossa cidade, pelo menos pelos próximos quatro anos. E muitas vezes, dependendo do projeto, dependendo do que for feito, pode impactar aí, inclusive, outras gerações, né?